Mesmo com um consumidor meio desanimado com essa Copa, os comerciantes da região da 25 de março esperam um aumento nas vendas em relação a 2014. Eles torcem para o Brasil deslanchar e assim aumentar os lucros. Para não ver as vendas caírem nesta Copa, a loja da rua 25 de março, que vende bijuterias, tratou de colocar entre as mercadorias vários artigos em verde e amarelo. Os adereços agora ocupam lugar de destaque, uma estratégia para chamar a atenção dos clientes. Quem vai comprar um artigo da Copa acaba comprando um brinco para combinar, alguma coisa assim. E essa disputa pelo consumidor não está sendo fácil. Boa parte deste descontentamento é atribuída à seleção de Tite, que até agora não empolgou. Depois da estreia da seleção brasileira com empate na Copa do Mundo, um dos comerciantes aqui da rua 25 de março espera uma vitória contra a Costa Rica para poder impulsionar as vendas. O resultado de um a um contra a Suíça desanimou os consumidores, que ainda gastam com cautela. A senhora escolheu o boné, né? Por enquanto eu sou o boné, estou dando uma olhada. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, a união dos lojistas da rua 25 de março e adjacências esperam um crescimento de 3% nas vendas, em comparação com a Copa de 2014, aqui no Brasil. Michel torce para a seleção avançar. É que a loja foi montada este ano especialmente para a ocasião. São mais de 2 mil itens. E hoje, inclusive, a gente inaugura mais duas lojas também, porque ainda dá tempo, né? A Copa começou agora. Eduardo veio de São Lourenço da Serra, que fica a 50 quilômetros da capital paulista, para comprar os objetos que vão decorar o bar dele. Pretendo gastar lá seus 500 reais. Você acha que vale a pena? Com certeza, o bar enche, o pessoal gosta de assistir o jogo, entendeu? Antes mesmo da Copa começar, a Associação Comercial de São Paulo esperava um cenário mais pessimista com relação às vendas. Uma pesquisa feita pela entidade, entre os dias 1º e 13 de junho, revelou que 87% dos brasileiros não pretendiam alterar o hábito de consumo por causa da Copa. Situação agravada pela paralisação dos caminhoneiros. Dá para perceber na venda de camisas, bandeiras, até na decoração dos prédios, tudo isso, a gente nota menos otimismo do que das vezes anteriores. Eu acho que a cada avanço que o Brasil for tendo durante a Copa, vai aumentando o grau de interesse da população. Tem que animar, a gente é patriota, e a gente não pode deixar de ser alegre, e o povo brasileiro é alegre, né?